Em tempos de reclusão, uma nova composição é uma espécie de resultado positivo para o nosso exame social. Ela se chama Vale a Pena Ser de Novo. Livres dentro de casa, presos no mercado, a vida é minissérie sem fim. Quero você do lado e descorongado, vem nascer de novo pra mim. A neutralidade tem partido de um ponto em que a maldade já não faz nenhum sentido e nem deixa mais saudade. Do planeta adoecido com a baixa humanidade, vem um vírus com um antídoto espalhando a liberdade. Viver dentro de casa, presos no mercado, a vida é minissérie sem fim. Viver dentro de casa, presos no mercado, a vida é minissérie sem fim. Viver dentro de casa, presos no mercado, a vida é minissérie sem fim. Viver dentro de casa, presos no mercado, a vida é minissérie sem fim. Quero você do lado e descorongado, vem nascer de novo pra mim. Amém.